Uhul, uhul, venham, venham, Lulurico, estizente, ai você chegou meu amore, nossa que lolo mais lindo da mãe, vem a ti da selo, vem da selo, vem, hoje é dia de goiaba vermelha, olha, gostoso Lico? Tá delicioso, vem Zinha, coi, 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 desce, vem, coi, coi, vem, vem, que? Delícia, hein, tá gostoso? Hum, essa é vermelha, gente, hum, que gostoso, hum, que gostoso, tá gostoso Zinha? Que delícia, tchau, 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 tchau! Ózinho, meu papá, goiaba vermelha, gente!